Esse jogo, conhecido como DBD da Tailândia, ele tinha um ótimo potencial, e por muito tempo eu esperei o seu lançamento, até que eu fiquei me perguntando, o que será que aconteceu com Home Sweet Home Survivor? Bem, pra quem não sabe, esse jogo é uma sequência barra spin-off de um jogo indie chamado Home Sweet Home, e por mais que frequentemente ele seja comparado com o DBD, ele só é semelhante no fato que são 4 sobreviventes contra um assassino, além do fato do jogo ser de survival horror, supostamente. De resto, é quase tudo diferente, ele se trata de um jogo com voice chat, onde o objetivo do killer é matar geral, e dos sobreviventes é ou matar o killer depois de enfraquecer ele com rezas, ou escapar por um portal. E dentro do jogo, a interação do sobrevivente e do killer é bem parecida com a do VHS, onde você pode escolher entrar em combate direto com o killer, ou fugir dele através de buraquinhos na parede, como se você fosse um doguinho passando pela entrada de pets. Os gráficos dele são bem bonitinhos, ele me lembra um pouquinho com Evil Dead The Game, e a dinâmica de jogo parece divertida o suficiente para te segurar por horas e horas. Tanto que no beta, muita gente hypou esse game que tinha muito potencial, só que tinha um probleminha. Aliás, alguns probleminhas. O Home Sweet Home Survive, que eu vou só chamar de HSH porque é longo demais, ele tem um sério problema de ping, já que aparentemente ele não tem servidor dedicado no Brasil e nem dentro da América Latina. E geralmente, se você achar uma partida, você muito provavelmente vai jogar contra jogadores da Ásia, então boa sorte. Aliás, o jogo está completamente morto já há um bom tempo, tanto que uns sete meses atrás foi anunciado o fechamento dos servidores da América do Norte e da Europa, o que não me surpreende muito, pois atualmente o jogo tem zero jogadores online. Mas o que foi que levou esse jogo a esse ponto? Bem, creio eu que por se tratar de um jogo indie, provavelmente não tem uma empresa muito grande por trás, o que acabou dificultando o processo de finalizar o jogo e fazer ele sair do beta. Sabe aqueles games que ficam eternamente no Early Access? Pois é, o HSH é um desses jogos, o que já me deixa no modo detetivezinho questionando, será que o game é um scam? Apenas um golpe para pegar o dinheiro do pessoal? Bem, eu tentei buscar alguma informação em português ou inglês sobre o financiamento do HSH, já que no caso do Last Year, eles não só tiveram a vaquinha, como eles também tiveram o financiamento do governo do Canadá. E pelo menos naquele caso, tudo apontava para, no mínimo, uma má administração de fundos. Mas no caso do DBD asiático, tudo indica que o jogo é financiado pela própria empresa indie. E quando eu fui dar uma pesquisada mais profunda, eu achei a empresa que publica o jogo, uma tal de Yggdasil Group, que anualmente fatura mais ou menos o mesmo que a Behavior faturou no ano passado, algo em torno de 200 milhões de dólares. Olha, eu posso estar errado, mas antigamente as empresas indies, elas recebiam algo em torno de uma Coca-Cola e uma coxinha por mês. Dificilmente eu vou poder continuar chamando essa empresa de uma empresa indie com esses lucros desse tamanho. Pois é, eu achei que tinha alguma coisa errada, então eu fui no site oficial deles verificar qual era o nome da suposta empresa indie, e lá tinha o endereço dessa tal Yggdasil Group novamente. Então eu não estava louco, digo, eu sou louco sim, mas eu não estava errado. Então isso muda um pouquinho o escopo das coisas, uma empresa desse tamanho não deve ter as mesmas dificuldades de uma companhia indie. Então por que diabos Home Sweet Home demorou tanto para lançar? Segura que agora vem a minha especulação. Bem, com o hype do gênero assimétrico de terror, foram criados vários jogos meio parecidos com um jogo que não deve ser nomeado. E após o lançamento dos trailers, a empresa viu que tinha demanda, e provavelmente eles fizeram estipulação de quanto iriam investir e quanto iriam precisar para ter retorno, como também para ter um produto final rentável. Porém tinha um problema, quanto mais tempo passava, menos interessante ficava o gênero assimétrico, já que não era mais uma novidade. Então talvez eles decidiram apressar o projeto para lançar o jogo o mais rápido possível, em acesso antecipado, e assim matando dois coelhos numa cajadada só. E até que o jogo começou bem, com a média de mais de mil jogadores mensais. Porém de lá para cá o jogo foi só declinando, então os devs foram obrigados a fechar os servidores para cortar custos. E eles até prometeram sete meses atrás que iriam reabrir os servidores e lançar a versão completa do jogo. Mas pelo visto o plano não foi para frente, provavelmente por falta de demanda. E por mais que o HSH tivesse tudo para ser mais um assimétrico da horinha, o jogo pecou pelo time atrasado demais, já que em 2021 o gênero já estava decaindo, e eles vacilaram por demorar muito para atualizar o jogo e sair do acesso antecipado. Pois depois de dois anos nós só temos dois mapas e poucos personagens até onde eu vi. O que é o mesmo problema que aconteceu com o jogo last year. Então eu diria que a zica dos jogos assimétricos continua viva, diferente da meta do DBD que está prestes a mudar, como eu falo no vídeo que está na sua tela agora. Biba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Biba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Biba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Obrigado.